Boa noite, Chico. Tudo bem, Adriano? Boa. Boa, Adriano. Chico, obrigado primeiramente por ontem as dicas, as informações sobre a R15, minha última atenção. Disponha, Adriano. E abordando um assunto que está presente durante os últimos dias, que é a questão da gasolina, gostaria de dar uma visão de proprietário de posto de combustível. A minha família, faz mais de 10 anos, tem posto de combustível no Paraná. No estado do Paraná. E a gente já passou por, inicialmente, quando o posto foi aberto, a gente era bandeirado. Depois ficamos bandeira branca. E após isso, voltamos agora no último ano a bandeirar. No período de bandeira branca, a gente comprava de várias distribuidoras. Tanto as maiores, vamos pensar, já compramos Shell, Petrobras. E também, dentro dessas compras, existiam as distribuidoras locais. Que tem, que normalmente são distribuidoras que tem rede de postos também. Na época da bandeira branca, a gente era costume. Hoje é uma lei, tá? Que se precisa guardar uma amostra desse combustível quando vem. A gente, normalmente, antes de pegar o combustível e descarregar, a gente fazia um teste, né? Pô, a gente tem um posto só, né? Nosso lucro, na época, dependia, né? Nossa sobrevivência, dependia daquele posto. Imagina você ter algum problema com combustível e nosso posto ser fechado. Então, a gente fazia alguns testes que são padrões de ser feitos, tá? Hoje, todo posto, todo dono de posto deveria fazer. O que é a verificação da densidade e da quantidade de anidro na gasolina. Na época, três anos atrás, quando éramos bandeira branca, já sim, a gente encontrou combustíveis e recusamos combustível com mais de 30% de ocoa-nidro. Então, quero dizer pra todo mundo aí que não é de hoje que nós já utilizamos gasolinas com mais de 30%, tá? Isso é, com certeza, já tá presente há muito tempo. Então, é claro, pode existir uma malandragem pelo posto de combustível? Pode. O teste da separação, até se um dia alguém quiser fazer, é muito simples. É basicamente você pega, pra ficar mais fácil, uma pipeta de 100ml, coloca 50ml de combustível, de gasolina, 50ml de água. Mistura tudo isso, a hora que separar, porque a densidade do etanol é mais parecida com a densidade da água, elas se separam, né? E acabam se misturando as duas. E você vai ver ali a porcentagem que mudou. Então, não é de hoje, tenha certeza que nós já usamos mais de 30% de etanol na gasolina. Valeu, Tijico, um abraço, uma boa noite aí e um beijão. Adriel, um beijo pra você e muito obrigado aí pelo seu relato. E não somente o Adriel tá confirmando, mas outras pessoas que também, ou você mesmo aí que queira fazer o teste. E aí, gente, por favor, faça um teste num ambiente seguro. Eu vejo comentários de pessoas aqui querendo estocar combustível em casa. Pessoas querendo fazer separação de gasolina, do etanol da gasolina. E eu preciso fazer uma orientação aqui pra vocês. Não façam isso. Além de ser extremamente perigoso, é desnecessário. Você colocar gasolina lá no teu veículo, o teu veículo é capaz de ter alguma situação que prejudique o seu veículo, tá? Então, não faça esse tipo de separação. Eu vejo muitas pessoas aqui fazendo comentário que vão fazer separação. Primeiro que você vai colocar sua família em risco estocando combustível. Não façam isso. Se alguém tá dizendo que faz isso, não siga essa orientação. Além de você colocar sua família em risco, você vai tá colocando seus vizinhos em risco. Eu li algumas pessoas aqui estúpidas. Porque eu só consigo entender que é um ser estúpido. E é um ser que não tem nenhum tipo de noção de autopreservação, muito menos senso de comunidade. Porque é uma pessoa que estoca combustível em casa. Ele não somente se coloca em risco, mas ele coloca toda a comunidade ao seu redor em risco. Eu não estou falando somente da casa da pessoa. É o condomínio. É simplesmente toda uma quadra. Porque dependendo da quantidade que esse ser estoca combustível, isso pode ser uma catástrofe. Então, não façam estoque de combustível em casa. Não acompanhe nenhum tipo. Toda vez que vocês verem um conteúdo de alguém querendo mostrar... Gente, isso é atítulo de curiosidade. E você pode fazer isso como o próprio Adriel falou. Vai num posto de combustível, pede pra fazer lá. Tem lá. Todo posto de combustível tem o teste. Você, como cliente, você pode solicitar o teste. Você pode fazer isso. Você não precisa fazer o teste em sua casa. Você não precisa comprar um galão, guardar e fazer a separação da gasolina do etanol. Você vai estar simplesmente fazendo parte do grupo que participa lá. O nomezinho vai estar lá da Seleção Natural Darwiniana. Existe um site aqui. O Padre do Balão. Vocês conhecem o Padre do Balão? Quem não sabe o que é Padre do Balão? Bota lá. Bota no Google. Padre do Balão. O Padre do Balão, ele está lá. O nome dele está lá. Junto com outros seres que, ainda bem, não colocaram sua semente aqui no planeta. E eu não estou nem aí pra vocês aí que falam que é absurdo. Você falou isso do Padre do Balão. Além de ser padre e não poder reproduzir, ele não iria reproduzir a estupidez dele. Então você, amiguinho, não faça como o Padre do Balão. Não coloque em risco sua integridade física. Não entre lá no hall do nome da Seleção Darwiniana. Tem um site, como eu disse, tem um site que é global. Todas as pessoas estúpidas que foram de arrasta pra cima estão lá. Por quê? Porque não tiveram senso de autopreservação. Então não faça estocagem de combustível. Não faça separação de combustível em casa, em lugar algum. Se você quer ver, por curiosidade, infantil até, mas também pelo seu direito de consumidor, vá no posto, peça pra fazer lá o teste. Todo mundo pode pedir, é só chegar lá no posto. Eu quero fazer o teste de percentual de etanol na gasolina. É seu direito. E você pode fazer essa solicitação. Você não precisa comprar um galão, fazer em casa. Parem de ficar acompanhando essa galera que está lá mostrando que é atítulo de curiosidade. Quando vocês virem um criador de conteúdo mostrando separação, gente, isso é internet, é criação de conteúdo, é pra seu entretenimento ou sua informação. Não quer dizer que você precisa fazer isso na sua casa, colocando os seus entes queridos em risco, colocando seus vizinhos em risco e colocando você mesmo em risco. Não precisa você fazer isso. Não vai adiantar você separar o etanol da gasolina. Como eu disse aqui, só um ser estúpido que precisa de rapidez e velocidade vai ficar separando combustível em casa, estocando combustível em casa pra poder ter gasolina pura. Porque de qualquer forma todos nós nos lascamos. Porque se você entender de matemática e não for um fugitivo da escola, eu tô falando generalizando, tá? Mas você que não faz isso não se ofenda. Eu tô falando pros estúpidos que querem separar etanol da gasolina. Então você que não é estúpido não se sinta ofendido. Eu tô falando pro estúpido que quer separar etanol da gasolina. Então, amiguinho fugitivo da escola, você tem que entender que todo mundo perde dinheiro. Porque vai botar etanol e vai ser vendido como gasolina. Ou seja, todo mundo perdeu dinheiro. Esse é o ponto. Então se você separar a gasolina do etanol e botar, você vai ser estúpido por você se colocar em risco. Você pode ir lá pro nome do hall da seleção darwiniana, igual o padre do balão e outros estúpidos. Se você se reproduziu, piorou, porque você vai passar a sua estupidez pros outros também. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas tomara que você não tenha se reproduzido. Quarto, você vai colocar seus vizinhos em risco. E quinto, é inútil. É inútil. Você não precisa fazer isso. Porque é provável que o seu veículo não aceite bem só essa gasolina, porque o veículo está pronto para receber já com um percentual de etanol. Estou dizendo que é provável. E você vai perder muito tempo nesse processo. E, por consequência, você vai ter que estocar combustível, o que também, se não me engano, é ilegal. Então não se coloque em risco. É um pedido. Eu aproveito esse gancho do comentário do Adriel para poder pedir para as pessoas não serem estúpidas. Não façam isso. Não se coloquem em risco. Não coloquem seus entes queridos em risco. Não coloquem seus vizinhos em risco. E, se faz alguma diferença na sua vida, amiguinho, não queira ir lá para o hall do padre do balão, lá da seleção natural darwiniana. Não coloquem seus vizinhos em risco. 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 Tchau, tchau.